Imagine você ter criado uma marca, toda a sua empresa, todo o seu material de papelaria, tudo está com a sua marca, seu site, seu cartão de visita, os clientes já conhecem a sua marca, mas aí você é obrigado a ter que mudar a sua marca, o seu nome, a imagem que faz parte ali da logo. Você quer saber como se proteger disso? Então fica aqui comigo que logo depois da vinheta eu vou falar sobre esse assunto. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Que bom que vocês estão aqui hoje. Eu estou muito feliz porque o canal alcançou 15 mil inscritos. Inclusive tem uma enquete rolando lá, aqui no canal, na verdade, para a gente definir como é que eu devo chamar vocês, né? Porque inscritos fica uma coisa assim meio chata, né? Então eu fiz essa enquete lá, se você está assistindo esse vídeo, vai lá na guia, acho que é comunidade, se eu não me engano, aqui no meu canal e responde lá para a gente definir isso aí, tá bom? Bom, olha só que legal, também quero falar com você que nós estamos fazendo uma série. Esse é o sexto vídeo da série. Vão ser sete vídeos e vou dizer mais o e-book, tá? O Guia de Sobrevivência Jurídico Empresarial. Ele já está no forno e vai sair daqui a alguns dias. E eu vou disponibilizar o link dele em todos os vídeos aqui da série, tá bom? E continuando, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal e também curtir esse vídeo para ajudar a gente. Bom, se fizer sentido para você depois, compartilha também, compartilha no WhatsApp, no Facebook, nas suas redes sociais, para que as pessoas tenham consciência da importância do registro da marca. Mas aí agora é que eu vou entrar no tema, vamos lá, vamos juntos. Bom, primeiro lugar, o que é a marca, né? A marca é um sinal, né? Que é visualmente perceptível, que te diferencia ali dos produtos ou dos concorrentes, né? Dos serviços prestados, né? Em relação aí ao teu cenário, ao teu mercado, né? Onde você vende os teus produtos ou os teus serviços, né? E a marca, ela tem um poder de conexão muito forte. Então, se você não registra a marca, você pode, além de perder aí a sua conexão com o seu público, pode ter ainda algumas outras questões de ordem jurídica que eu anotei aqui e vou falar para você, tá bom? Bom, a primeira delas é uma pergunta até que me fazem muito, né? Mas, Marcelo, não tem necessidade de registrar a marca, para que fazer isso? Olha, aqui a gente já teve alguns problemas aqui, atendendo alguns problemas de clientes, né? Que foram notificados, que tiveram problemas em relação à marca dele, justamente porque essa marca, ela não estava registrada, né? E o registro da marca é o único modo, a única forma, né? De você realmente mantê-la aí sob proteção constante, né? E esse registro, ele é feito no INPI e com isso aí você garante o direito de uso exclusivo em seu ramo de negócio, tá? Em todo o território nacional. Também pode ser depois, mais futuramente, a gente pode falar da questão internacional também, mas vamos tentar manter as coisas aqui ainda dentro do Brasil. Vamos lá. E o que mais pode acontecer se você não registra, né? Você não faz ali o registro da sua marca, você pode ter prejuízos financeiros, né? Você pode ser, receber uma notificação extrajudicial, solicitando que a marca não seja mais utilizada, pode haver uma interrupção da utilização da sua marca, e aí você vai ter que fazer toda uma mudança no seu site, você vai ter que fazer toda uma mudança no seu material de papelaria, por exemplo, e como eu disse no início, você perde também a conexão com os teus consumidores. Sem contar que a marca também, ela pode, a marca registrada, ela pode ser avaliada, pode ser contabilizada ali, vendida e até mesmo utilizada como garantia em operações financeiras, né? Eu lembro que alguns anos atrás, eu vou deixar aqui essa informação na descrição, mas alguns anos atrás a Coca-Cola só marca dela, só marca, tá? Não estou falando de maquinário, patrimônio, nada disso não. Valia milhões e milhões de dólares. Então, para você ter uma ideia da força, ah, mas você está falando de uma Coca-Cola. Mas outras empresas também, que têm uma marca registrada, elas também possuem valor, também, isso pode ser contabilizado, obviamente, numa outra proporção. E, por último, não menos importante, muitos empresários deixam de fazer o registro da marca, porque, obviamente, existe uma taxa ali que é paga o INPI, e eles deixam porque acham que isso é besteira. Só que, na verdade, essa é uma economia falsa, né? Porque, se alguém registrar uma marca semelhante, tá? Uma marca que seja aí igual, pode ser até igual, tá? Antes de você, antes da sua marca, você vai ter que criar aí uma nova marca, e ainda vai ter que se abster de utilizar aquela que foi idealizada pela outra pessoa, né? Que foi registrada pela outra pessoa, né? Uma coisa importante, né? A gente, esse vídeo está bem curto, e esse está bem curto mesmo. Uma coisa bem importante é que a Lei de Propriedade Intelectual, ela garante o direito exclusivo de uso, não para aquela marca que já existe há muitos anos, né? E não formalizou, mas sim para aquela que registrou primeiro. Por isso, é muito importante que você registre a sua marca. É um valor ínfimo, é uma quantia bem pequena, até para avaliar se já não existe outra marca semelhante, né? Se não existe, às vezes, uma com o mesmo nome. Então, tudo isso é muito importante para que você faça. Se você já tem uma empresa e não fez, então, você tem que fazer isso correndo. Você tem que resolver isso ontem, tá bom? Então, é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. E nós estamos indo para o sétimo vídeo. A série está incrível. Não perca, eu te espero no próximo vídeo. Até lá.